Olá, meu nome é Daiane, sou formada em Arquitetura. Eu optei pelos cursos da Luciana Paixão pela comodidade de poder fazer em casa. Logo que eu me formei em 2019, eu engravidei e sem poder sair de casa, com a rotina materna bem pesada, bem puxada, eu me identifiquei muito com os cursos online. É um curso com bastante detalhes, os professores são bem didáticos, a gente consegue pausar o vídeo em qualquer momento para retomar todas as dúvidas. O suporte também através do Telegram é muito completo, é bem bacana, eles ajudam também através de e-mail e quando você precisa de qualquer suporte da empresa, eles são muito rápidos em responder. Super recomendo para você que precisa se dedicar e se especializar, vale muito a pena. Esses cursos são ótimos, em breve vou adquirir mais. Muito obrigada!